Está perguntando o que falta para o investidor pessoa física vir com força para o crowdfunding, o crowdfunding que traz essa possibilidade que pequenos investidores, ou pelo menos os investidores que não são investidores profissionais, invistam pequenas quantidades em startups e montem o seu próprio portfólio, e a gente vê que o brasileiro ainda está um pouco relutante em vir para esse segmento, o que você acha que falta para a gente acelerar isso? Conhecimento e engajamento, acho que as pessoas, como eu falei, não têm noção do que é o venture capital dentro do Brasil, então é um mercado extremamente pequeno e segregado, e ao mesmo tempo engajamento para gerar valor para as empresas, porque imagina que você é um fundador e você está vendendo uma parte da sua empresa por um valor que daqui a 10 anos vai ser mil vezes maior. Você precisa achar a pessoa certa para comprar, que vai gerar valor para a sua empresa, então faltam investidores na pessoa física que sejam engajados em gerar valor para o ecossistema de inovação. Não adianta nada você investir em startups e não trabalhar com nenhuma startup, não contratar o serviço de nenhuma startup. Você está dando um tiro no pé e você está indo contra o sentido do outro termo que é extremamente banalizado, que é o smart money, que é o dinheiro com valor extra monetário, que é o valor que você bota um cheque e você agrega valor para o negócio crescer. Cara, é simples, a lógica é simples. Se você pode comprar ações da Petrobras e gerar contratos para a Petrobras, em nível de você conseguir contratar a Petrobras, ser cliente para ela ganhar mais valor, você está ganhando nas duas pontas. Você está conseguindo a qualidade do serviço da Petrobras, você está aumentando o valor de capital dela, o valor da Bolsa, então o valor da ação, então você gera valor. Se você não gera nada, você está à mercê do risco de mercado e a startup tem muito mais risco de mercado. Então, na tua opinião, é trazer pessoas com mais conhecimento, mais capacidade de agregar valor e com a compreensão de como é que deve funcionar esse segmento de inovação. Eu acho que conhecimento a gente adquire com o tempo, acho que falta engajamento. Engajamento é a peça chave. Engajamento é a peça chave. Engajamento é a peça chave. Engajamento é a peça chave.